Fala galera, aqui é o Moço Mike, começando mais vídeo pra vocês galera, junto com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck, mais um vídeo de Happy Wheels aqui, Mike, nono ou décimo da nossa série Quiser ver a série tem aqui na descrição do vídeo uma playlist que você pode ver todos os episódios da série E Mike, dessa vez, jogue mal, por favor, por favor, porque no último episódio eu falei pra você jogar mal, você jogou bem Mas eu quero que você jogue mal Vou jogar mal, vou jogar mal nessa vez, vou jogar mal nesse mapa aqui, o Harpoon Escape, de Justin098 Nossa, vai ter que fugir do Harpoon Mas aqui eu joguei já Já jogou esse mapa, moço Não gasta sorte não Aqui eu tô atrasado pra escola 2, só esse aqui Você tá atrasado na escola? Que da hora Ai meu Deus, eu tô atrasado na escola Nossa, bati a cabeça aí, tchau mulher Meu Deus, corre, pera aí, o menino estuda comigo? Ai meu Deus, por favor pai, corre Eu tenho que levar pra escola Meu Deus, você tá vivo, hein O que aconteceu? Vê um cara me atropelou Vê um louco pulando em cima de você Shook North, é você? Shook North, é você? Sim Nossa, tô vivo ainda, derrotei o Shook North, galera Caraca Eita, bola de futebol seu voando Aperta Ctrl, deixa seu filho em um buraco Pera aí Sobe menino Você perdeu Joga lá dentro Como é que tá? O menino vai estudar, mas agora eu vou Porque eu não O dia que sobe, o dia que voa Mesmo tem que ficar caindo, né Vamos jogar lá dentro O menino não vai pra escola, mas você vai, Mike Eu vou pra escola Será que isso é difícil subir aqui sem um braço, hein? E você consegue? Vou tentar, hein, uma vez só, hein Vamos ver, você consegue Hum, acho que eu não consigo sem um braço, não Vou tentar mais a última vez, hein, se não conseguir Você quer que você vá de novo, quero que você vá de novo Nossa, você tem que ter o braço, vamos de novo Nossa, quase, mas foi quase, hein Sim, vamos de novo, vamos de novo Vamos lá, você tá atrasado pro colégio, tem que levar sua menina pro colégio Cuidado que vai vir um gordão voando em cima de você Pera o gordão, agora o que eu faço pra defender o gordão? Ficar assim, ó Nossa, rebimbeu Rebimbeu o gordão, hein Vamos lá, vamos lá Bora, bora, agora você tá indo bem, agora você tá indo bem Tenho Chuck Norris, cuidado com o Chuck Norris Mas o que eu faço, o menino quebrou o braço, o menino tá vivendo, hein Matou o Chuck Norris Boa, boa, boa Você foi bom, foi bem, foi bem, foi bem Nossa, você matou ele agora, hein Você quis matar ele mesmo, Mike Tá, galera, Chuck Norris Já que eu matei ele, pelo menos uma vez Nossa, me jogou uma bola em mim É boa O Mike morreu Esse pai é um exemplo da sociedade, ele morreu Morreu pra levar o menino na escola Morreu pra levar o menino na escola Morreu pra levar o menino na escola, faz sentido Você fez esse rope swing aí, ó, com 107 mil plays Cara, eu gosto do swing, hein Cara, o que, é baiano agora? Você quer dizer, eu gosto de rope swing Eu gosto de o Mike jogando Peraí, eu tô bom já, hein Peraí, eu dou uma volta, dou uma volta Por que mais uma volta? Pra equilibrar Prepara pra segurar a corda Tô preparado É muita cagada a pessoa só Peraí, isso aqui é difícil agora, hein Isso é difícil Vamo lá, vamo lá, vamo lá Confirminho Nossa, agora não pega, não pega impulso Você tinha que, você não podia ter enrolado tanto assim, né Tá, peraí que você acha que eu enrolo Vou tentar fazer uma coisa que é loucura, hein, galera Nossa, o que você acha que é possível? Não sei, vamo ver Nossa, moço Tentar de novo Ah, Mike, normal, né Se não é bom Quero ver se fazendo uma labapa Nem segurei a corda, não Preciso segurar a corda, não Nossa, o que é isso? Você segurou Eu vou tentar mais uma vez O que aconteceu? Último desativo, galera Você bateu a cara no negócio Ai, ai Ó o malabares aí, ó Ó o malabares Você perdeu um braço Quero ver agora Nossa, não deu não, hein Vamo pro outro Vamo pro próximo Vamo pro próximo Se foi boa Essa é o Rob Swing Eu vou conseguir completar Not fake Harpen Run Vamo nessa Por que not fake? O que é isso? Não sei Peraí, o que é isso? If you stand walking The new dance Que assim? Tem que fazer as labas, galera Não entendi Nada, acho que é só pra mostrar isso mesmo O cara dançando? Não é A gente já foi, né Sei Ah, não, não fomos, não Era uma parecida Vamo ver, Mike, será que você consegue? Nossa Tô vivo Tô vivo Você vai fazer o que subir? Sobe, ó Tem como subir, não Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver a ideia Tá, galera Vou conseguir agora Nossa, moço Que difícil Esse aqui é difícil É difícil Nossa, esse aqui é difícil mesmo, hein Caraca É, galera Mike, pode desistir O que que você fez? Vai ver o que eu vou fazer Nossa, hein Isso, é bonito Aí, eu vou conseguir Já não, pulou de ponta? Não 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 Tentar mais ou menos Filha da mãe Mais uma vez Peraí, galera Isso aqui é difícil Que eu tava Peraí Nossa, moço Tá meio difícil, hein Peraí É meio difícil Controlar esse cara Aí, consegui Consegui Nossa Tipo Eu aperto o botão Ele não segura Vai, galera Agora eu nunca Aí, ele vai com a perna Mike, você acha que você consegue? Segura aí Segura aí Nossa Nossa Foi muito pouco Foi muito pouco Muito pouco Última vez, galera Ah, desisto Meu, eu trisquei lá no trem Não sei porque contou É, se trisqueou lá Se trisqueou lá E esse Speed Track Builder Que que seria isso? Vamos nesse aqui Speed Track Builder Bora Que isso? Move o cursor Impressivo Thrust Track Que isso? Não sei Peraí Contra Mas Que isso? Não, esse mapa eu não entendi, não Não é Esquisito Ah, tem três células Também é muito bom, não Vamos nesse aqui, ó Jenga Flap Bird E o Não, vamos do Jenga Depois do Flap Bird Flap Bird, vamos lá, então Se você aperta Ah, rapaz Oh, que da hora Que da hora é, hein Você tá indo bem, hein, Mike Peraí, meu nome é Flap Bird Oh, galera Vou conseguir Que da hora Nossa Nossa, você tá indo bem, hein Mas é tão difícil, né Não Dá pra, tipo, me aqui Manda um abraço, sabe Muito bom esse mapa, hein Gostei Olha, morri ali Vamos mostrar agora Você morreu? Não, tipo, meio que Fui sugado Esse aqui é o 3Z Obstacle Course 2 Vamos ver aqui Not an easy level Vamos ver Nossa, essa é difícil, hein Nossa, que é difícil mesmo, hein Nossa, difícil essa, hein, Mike Nossa Nossa Essa você conseguir Ser um campeão, hein Pelo menos eu consegui É mais alto Pelo menos eu consegui Não, mas eu consegui Eu vai conseguir Vou tentar de novo Conseguir mais alto Consegui mesmo, meu Eu consegui Consegui ou não Consegui ou não Eu sabia que você não ia conseguir mais Que você não sabia Que você não ia conseguir Foi bom, foi bom Você vai de novo? O que é que você não gosta de desafio, não Volta O que é que eu tava fazendo estratégia daqui lá Nossa Nossa senhora Foi uma ótima Minha perna conseguiu Não Conseguiu Minha perna conseguiu Olha lá, sobe lá na câmera Minha perna conseguiu Consegui, galera Consegui, Peck Troca O que é que você acha do Diego? A regra da perna é que você falou no primeiro episódio Sim, sim Se a perna vai É que você falhou na vida Vamos ver se você falhou na vida O que você erra? You fell in life Qual que é o objetivo do Ué, a bomba veio Vai de novo Por que você bateu aquela bomba Eu arrumei a 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 bomba Vai de novo Por que você é tão fácil assim? Ahn Ai galera É que tá, né? Só deu uma bundada na bomba Como que você fez aquilo aqui? Ah, mentira Mentira Eita, o cara é bom Escolhe outro aí, moço Ahn Hope Swing neon Nossa, o cara ama Hope Swing Eu gosto, eu acho engraçado demais Vamos lá, vamos lá Vamos lá, uma Hope Swing Eu gosto Nossa Isso é de braço, não Não? Nossa, o cara foi a perna Não é por que eu quebrei o braço Isso aqui é o mal feito, hein Não é por que você bateu na parede É, o braço é uma cabeça Agora eu não tenho nem Peraí, agora eu sei o que eu tenho que fazer, galera Aquela posição fetal, né, moço? Posição fetal Nossa Segura, peraí Eu tenho que inverter aqui Você vai ter que inverter, hein Será que você é capaz? Peccona não foi capaz Nada Inverteu de volta Peraí, realmente difícil inverter, hein Que agora tá num espaço curto tempo Nossa, que mentira Nossa, moço Nossa Muito pouco, muito pouco Deu a bondada Inverteu Inverte, inverte Peraí, vamos inverter Inverteu Ih, rapaz Inverteu Que o braço dele vai Eu não vou, Sam Já viu O braço vai Eu não vou Peraí Inverteu 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 Ih, moço E agora? Não sei Nossa Será que você é capaz, Max? Será que você é capaz? Não sei Eu tenho mais teoria, hein Você pode ficar na pontinha segurando E pular depois Será? Uhum Eu sei O que você fez Vai, admite Tá, pê que eu sei, né Eu sei É, você não sabe nada Olha, olha Segura Parguei, parguei Parguei Tá indo bem, hein Meu nome é bem Meu bem Não Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Nessa bola Drop Peguei Ah, esse foi fácil, hein Ah, esse foi fácil, hein Que triste Quero ir no top swing Que é o maior que tem Olha, esse aqui Nossa, que tem ponta, hein Swing course V2 Bora ver esse aí Oi, isso é difícil, hein Caraca, isso é complicado, hein Nossa O pior pesadelo, Mike O quê? Esse aí é impossível Peraí, eu segurei Se você ficar Ah, entendi O quê? Isso aqui é tipo um veículo, tá ligado Ele não é Tipo, pra eu soltar dele Eu tenho que apertar a Z Ah, galera Tô conseguindo Uh Cargada Nossa Caraca, isso aqui é legal, hein Caraca, isso é da hora, hein Mas você morreu bonito, hein Tá, Pec Se for a fase de teste Sabe o teste? Uhum Eu vi o teste Será que eu tô perdendo nível da cagada? Sabe que eu tô perdendo? Olha aí, ele tá segura não Ele tá segura não Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda Galera, pra última vez, hein Última vez Vamos lá, galera Eu confio Ai lá, agora segurou Ui Nossa Nossa, galera Nossa, moça Eu acho que deu mais uma vez, hein Mais uma última, pra finalizar É que tipo, é diferente aqui Tipo, pra eu soltar Tem que apertar a Z Pra eu apertar espaço Bem confunde, né Sim É, os caras que são ruins Normalmente dão essas desculpas mesmo Galera Eu acho que o Pec Me amou de solto Tô perdendo o poder Na cagada Isso que tá acontecendo Aê Você tá feliz, Pec? Claro Por quê? Você tá perdendo a cagada Sinceramente, quando eu perco a cagada Fico meio triste, sabe Porque é tipo Sei lá, tá lendo Fico triste Porque tipo Era um dom tão bonito que eu tinha E agora não tem mais Eu tô vivo Tô vivo Só isso que eu queria dizer Quase 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 É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de rapidez Eu tô perdendo o poder de cagada Mas o poder vai voltar É falta de peps Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Caso tenham inscrito O que eu gostei Caso tenham gostado do vídeo E falou, né Falou, galera Tchau 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 Tchau